Preste atenção nessa novidade que chegou pra toda a Paraíba e quem vai me ajudar a contar essa novidade que a gente já vem falando, inclusive é você, Leida. Boa noite pra você. Boa noite, Thaís, tudo bom? Realmente, gente, já começou 2022 e ele começou assim, olha, com um pezinho quente pra muita gente. Tem gente que já ganhou lá de Patos, de Guriem, de Boa Aventura, se eu não me engano o nome da cidade, posso estar enganada. Mas olha, tem várias gente ganhando. Daqui, então, a Paraíba tem um monte. E é super fácil, gente. É só você colocar o seu celular, apontar e prestar o QR Code que tá aí na sua tela, fazer o seu cadastro super simples, bem simplificado mesmo. O valor, Thaís, tá super bom. É só R$4,90. Chega a ser difícil de acreditar. Tem muita gente que não acredita mesmo, tá? Teve uma cliente, não foi, Leida, que disse que eu não tô acreditando que eu ganhei um fogão e eu só apostei R$4,90. R$4,90. E esses R$4,90, gente, na verdade, você vai participar a semana inteira. São 30 prêmios semanais, 5 prêmios diariamente e este sábado não percam. Se você não fez, faça logo, porque vai concorrer à moto. Então, já pensou você levar uma moto, começar o ano numa moto por R$4,90? Uma moto zerinha aí na garagem. Quem não quer? Tem coisa melhor. Então, corre, gente, acessa o QR Code, faz seu cadastro, aproveita, tenta a sorte, porque, olha, eu já tô, ultimamente, eu tô com uma sorte grande aqui com as meninas. Tá tudo ligado, viu? Estamos conversando, não é isso? Estamos conversando. Conversei à tarde, agora eu tô conversando à noite, então aproveita, gente. Aproveita essa sintonia aqui da gente, já aposta aí na sua fézinha. Pessoal, R$4,90, a gente já fica aqui, ó, de dedinho pra você, ó, coloca aqui, ó, na tela, o QR Code é super rápido, né, Leida? Tem o telefone também que tá aí na tela. Tem o nosso Instagram. Tem o Instagram que você pode entrar lá, o pessoal vai resolver, se você não souber fazer, eles ajudam, e também tem o Pix. Gente, não perca tempo, corre, faz, o Nordetão de Prêmio chegou pra bombar. Verdade, pra dar sorte pra todo mundo, inclusive, ó, oportunidade da ir, Leida. Exatamente. Até amanhã. Até amanhã, a gente tá junto de novo. E olha, pessoal, depois do intervalo, a gente fala sobre o aumento na...